Por causa deste genial samba, o contor-compositor Gasolina foi bocotado por muitos anos. É ou não é racismo? Você me chamou de negro querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem horror Mais vale todo o meu cartaz do que tudo que você tem Motivo de ser da cor, nunca vendeu mal a ninguém Você me chamou de negro querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem horror Mais vale todo o meu cartaz do que tudo que você tem Motivo de ser da cor, nunca fez mal a ninguém Se você pensa que é branca, mulatinha tola que você é Essa pele amarelada eu trago na sola do pé Você me chamou de negro querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem horror Mais vale todo o meu cartaz do que tudo que você tem Motivo de ser da cor, nunca desonrou ninguém Você me chamou de negro querendo desfazer da cor Não sabe que eu tenho orgulho do que você tem horror Mais vale todo o meu cartaz do que tudo que você tem Motivo de ser da cor, nunca desonrou ninguém Se você pensa que é branca, mulatinha tola que você é Essa pele amarelada eu trago na sola do pé Que você tem horror Aplausos 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 Obrigado.